Item 6, processo 48.528.93.2013.46, recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão S.A., em face do auto de infração 93.2014 da S.F.E., que aplicou a penalidade de advertência e multa em decorrência de não conformidades constatadas durante fiscalização para verificar a execução do cronograma de implantação dos empreendimentos autorizados à recorrente por meio das resoluções autorizativas nº 1.641, de 2008, nº 2.123, de 2009, nº 2.639, de 2010, nº 3.316, de 2012 e nº 3.383, de 2012. Diretor relator, doutor José de Rosa. A S.F.E. realizou ação fiscalizadora na CEMIG-GT no período de 27 e 28 de junho de 2013, com o objetivo de verificar a implantação das obras, objetos e resoluções autorizativas nº 1.641, de 2008, nº 2.123, de 2009, nº 2.639, de 2010, nº 3.316 e nº 3.383, nº 2.012. E de tal ação foi emitido um relatório de fiscalização encaminhado por meio do termo de notificação nº 85, de 13, de junho de 2013. Esse relatório apresenta quatro não conformidades e a CEMIG-GT se manifestou por meio de carta em 22 de julho de 2013. Em agosto de 2013, a S.F.E. emitiu a alta inflação nº 93, de 2014. Aqui acho que deve ter alguma data errada. Apenando a CEMIG pelas penalidades de advertência e multa no valor total de R$ 517.758,97, pelas não conformidades N2, N3, N4 e N5, enquadradas todas no inciso 12 do artigo 6º e 10 do artigo 7º. Em 12 de 14, a CEMIG protocolou o recurso administrativo nessa agência, tempestivamente por meio de carta. Houve pedido de cópia no processo no dia 12 de 12, a qual foi atendida em 15 de dezembro de 14. Em 16 de janeiro de 15, a autoridade emissora do AI manteve a decisão. Em 27 de janeiro de 15, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata de recurso em face da alta inflação nº 93, de 2014, lavrado pela S.F.E. Procuradoria, que não exarou parecer, então opina pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. A S.F.E., na exposição de motivo para o de infração, descreveu as seguintes formas não conformidades N2, N3, N4 e N5, em que foram mantidas penalidades, tendo em vista que essa superintendência não reconsiderou a decisão de aplicar a penalidade. No caso da NC2, não atenderam o prazo de 27 de 2 de 7 de 2011 para a entrada em operação comercial, referente à recapacitação da linha de 345, KV Neves 3 Maria, autorizado pela resolução 2.123. Enquanto a NC3, não atenderam o prazo de 16 de janeiro de 13 para a entrada em operação comercial, referente à instalação da subestação barreira do banco de capacitores 345, 100 MVAR e conexão associada, que estão descritos na resolução autorizativa 2.639. A NC4, também não atenderam o prazo de 16 de julho de 12 para a entrada em operação comercial do empreendimento, referente à recapacitação da linha de 345, Pimenta-Tacoariu, também autorizado pela mesma resolução 2.639. E a NC5, por apresentar a informação incorreta relativa à data de 30 de julho de 13, como previsão de entrada em operação comercial, referente à recapacitação da linha 345, Pimenta-Tacoariu. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela CEMIG preenche os pressupostos de adissimibilidade. Em relação às regularidades apenadas a não compromissar a NIC2, a CEMIG alega que o atraso da implantação do imprimimento deveu-se principalmente à complexidade da recapacitação, a problema no processo licitatório e as dificuldades enfrentadas durante as obras devido ao período chuvoso. Contudo, no entendimento da SFA, as dificuldades inerentes aos empreendimentos e aos atrasos da obra, 607 dias, decorrendo dos processos de licitação para a execução das obras, não exime a concessionária da obrigação de cumprir o prazo legal estabelecido na resolução autorizativa, com o que concordo. Em relação à NIC3, a CEMIG alegra que o atraso de 75 dias na implantação do imprimimento deveu-se à execução de diversas obras simultâneas na subestação barreira, resultando em restrições técnicas de sistema que levaram o atraso do empreendimento. Ocorre que o prazo de 25 meses estabelecido na resolução 2639-2010, para a implantação do empreendimento, baseou-se no cronograma apresentado pela CEMIG-GT, durante a instrução do processo de autorização. E, naquela ocasião, a concessionária sabia das existências das demais obras na S.E. Barreiro. E, segundo o documento apresentado, elaborou o cronograma considerando essas obras, dessa forma, concordo com a S.F.M. Quanto à NIC4, a CEMIG-GT alega que o atraso da implantação do empreendimento deveu-se também à complexidade da recapacitação e consequentes dificuldades no processo de contratação. Além disso, a concessionária ressalta restrições operativas para a realização da recapacitação, uma vez que não são permitidos desligamentos contínuos de linhas de transmissão por mês, sendo necessária a reenergização da L.T. para atendimento ao horário de ponto. No entendimento da S.F.M. as dificuldades no empreendimento e os atrasos decorrentes do processo de licitação para a execução da obra, 347 dias, também não exibem a concessionária da obrigação de cumprir o prazo legal estabelecido na resolução. Ademais, a CEMIG-GT não comprovou que a medida, em que medida, as restrições operativas impactaram o cronograma da execução da recapacitação da linha de transmissão. E, dessa forma, também concordo com a S.F.M. Quanto à não conformidade N5, a CEMIG reconheceu o equívoco relativo à data informada no CIGET para entrar na operação comercial da L.T. 345 KV Pimenta Aquaril, em vez de 30 de julho de 13, a conclusão se daria em 30 de 12 de 13. E, dessa forma, a tabela a seguir com as não conformidade e as multas. Então, no caso só, eu acompanho a superintendência, inclusive na N5, que é só de advertência. Diante do exposto e do que consta do processo em tela, voto por conhecer e do mero negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão, em face ao autoinflação nº 93, lavrado pela S.F.E., e manter a penalidade de multa no valor total de R$ 517.758,97, o valor e esse deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela CEMIG, geração e transmissão, em face do auto de inflação nº 93, 2014, S.F.E., no sentido de manter a penalidade de multa no valor de R$ 517.758,00. Próximo.